É o primeiro do Senhor, é o primeiro do Senhor, é o primeiro do Senhor Oh, meu Deus, você pode ser o último, aleluia Razendo meus amados mãos, quem sabe você não é ninguém pra, não sei o que Mas pra Deus você é escolhido, e escolhido ninguém importa, aleluia Escolhido, escolhido e acabou, aleluia Quando você tem uma entrega ao Senhor, pode se levantar ao inferno e morre Deus tem guardado, Deus guarda, aleluia Como Deus tem te ligado, como Deus tem te ligado, aleluia Lá na assunira da batalha, Deus não te trouxe aqui com a casa, Deus te trouxe aqui porque tem um amor grande por você Alô na assunira da batalha, e não adianta fugir, não adianta correr, aleluia E você tem o sonho de fugir e correr para o nosso lado, mas o Senhor te trouxe aqui hoje, para o seu espalho da sua história Alô na assunira da batalha, que é o seu espalho da batalha, que é o seu espalho da batalha, que é o seu espalho da batalha O Senhor está dizendo que a resposta venha no alto e vai crescer no centro da tua casa Onde Deus muda a tua história Aleluia, cantará a batalha da batalha Deus é fiel, a alma entrega, aleluia ao Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, mas tu vai parar Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua história Você vai mudar a tua história, mas é nele, é nele Aleluia, confia nele Confia nele Porque é o repórter dessa igreja Eu não sei a história dessa igreja Eu não sei, aleluia, mas o que o Senhor mostra é pastor Josias, aleluia Ó glória a Deus, que é essa igreja, aleluia Ó glória a Deus, tem fogo ao redor dela Aleluia, tem muita gente querendo destruir, colocar um bombardeio Mas tem coração nessa igreja Aleluia, quando tu entra aqui, tu não vai sair da mesma forma Quando tu entra aqui, Deus vai mudar a tua história Deus muda o teu catigrego Deus muda Só quem quer repórter agora Não quer repórter Porque chora, Senhor Porque tem chorado, né Porque tem chorado, né Não chora, porque é tarde da resposta de Deus Não chora, porque é tarde do milagre hoje É tarde, aleluia, que tu vai sair daqui com o diferente Mas é um dia, aleluia, hoje Que Deus vai mudar a tua história Deus vai mudar o teu cativeiro Deus vai mudar o teu cativeiro Deus vai mudar onde não me importa Deus vai mudar a tua história hoje Chamada e compara a tua malha Ó glória a Deus Aí manda em ver, isso coloca em pé Manda em ver, isso coloca de pé Senhor Deus, não se preocupa, mulher Não se preocupa porque Deus escolheu o peito da tua mão E se tu a laio e Deus escolheu o peito da minha forma Eu sigo Deus aqui Pôr-me, 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 pôr-me E não faz quando tu arrasou a boca Deus, aleluia, responde Deus, aleluia, eu não te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo É o seu acento do fogo, meu irmão Você nasceu agrame no fogo Lama-me, olha-ey, a luz não te compreende Regrame, pôr-me, leva-lava-sulha, leva-lava-naya Mas Deus te escolheu, não vale Não vale Não vale NÃO PARA, LÁ DE USO Aleluia Ele vai mudar o meu dos conversas Aleluia Deus me abriu Ele vai mudar o meu dos conversas Entrega o teu cabelo, aleluia Entrega Eu não tenho nada como prefeito Mas tem muita gente, aleluia Atrás de promessa de prefeito Aleluia, se eu voltar para esse prefeito Se eu voltar para aquele Eu vou receber não, irmãos Aleluia, se for entregar a Deus Tu recebe, porque ele é justo Aleluia Aleluia Oh, glória a Deus Deus tem me abençoado tanto hoje, meus amados irmãos Aleluia Oh, glória a Deus, a minha mãe tem um problema na perna Aleluia Minha mãe tem um problema na perna Deus do solteiro E um dia, meus amados irmãos Deu uma febre tão alta nela Uma febre tão alta nela lá E porque demora, meus amados irmãos Chamamos o Samu Todo mundo chama o Samu E ela ficou delirada lá Aleluia E na parede da casa dela, todos os crachás que eu pego lá nos junhões De pastor eu coloco lá no prédio lá E ali, meus amados irmãos Aleluia Eu coloquei e entrou o doutor lá O doutor do sapo lá Entrou e disse Quem é o pastor aqui? Eu disse, sou eu Ele disse Ah, prazer que Deus se abençoe Eu acho que ela é crente, tá? Vou demora levar meus amados irmãos Pro céu de volta No outro dia A sua perna enxou tanto, irmãos Enxou tanto E ali, meus amados irmãos Começou a mandar um cheiro na perna E aquela perna ali Começou a mandar um cheiro A carne morta E ali, meus amados irmãos Eu bati uma foto Mandemos pro meu sobrinho Lá em Belém Pará Ele é médico lá E ali, meus amados irmãos Ele disse Olha, tio Manda, tio Arraspar as pernas Porque não tem jeito Fazer uma operação urgente Porque não tem mais jeito Eu contei a história Tu só tá vendo O cheiro Quem tá sentindo Sou eu Ele disse Olha, manda Porque senão Eu não vou cortar a perna dela E ela com muita fé Meus amados irmãos Tava eu, a minha irmã e ela E mais um vestido da igreja E aí, meus amados irmãos Dava aquela perna Naquele quarto Já o cheiro mal E a minha irmã dizia assim Mas vamos orar Ela se levanta Em mão da meia da cama E se senta na meia da cama E ela dizia assim Vamos orar Porque Deus está aqui Aleluia E quando nós oramos Meus amados irmãos Depois eu dei um abraço Nela, voltei No outro dia Eu chego na casa dela Ela disse Olha, como está A minha perna agora Já voltou a funcionar Aquela Aleluia A carne morta Não está mais Já está vermelha Está lá para a glória De Deus curada E Deus é que elas Amazgados E Deus cumpre as suas promessas Entrega ao Senhor Quem veio entregar Nessa tarde? Você veio entregar Nessa tarde? Eu só vi gente Abençoado como entregue Aleluia Qual a glória a Deus Entregue A minha irmã Aleluia Levanta a tua mão Entregue Que você vai ver Adelui o milagre Na tua vida Entregue Em nome de Jesus Cristo Porque Deus E eu Vai cumprir as promessas Qual a glória a Deus Você vai ver O que Deus vai fazer Na tua vida Você vai ver O que Deus vai fazer Você vai ver Nossa maestrada Aleluia Qual a glória a Deus O Senhor é no céu Eu apanho Os caminhos Eu apanho Os caminhos Aleluia O Senhor Mostra Que é um rapaz Mais ou menos De 35 Aparenta Não Mais ou menos O Senhor Começa a clamar Com esse rapaz Porque Deus Vai começar A ti na vida Nesse rapaz Em nome de Jesus Ou glória a Deus Deus escolheu Aleluia Ou glória a Deus Para que Rescatar alguém Aleluia Deus É o mundo Dentro da dor Aleluia Você tem entregado Ao Senhor Alamacana Entrega E você vai ver O que Deus vai fazer Nessa vida Em nome de Jardos Fica com tua igreja Ao Senhor Entrega o teu caminho Ao Senhor Com glória a Deus Mais tudo ele fará Em nome de Jesus Aleluia Confia nele E o mais tudo ele fará Em nome de Jesus Deus poderoso Eu queria Aleluia Eu chamava ele Dias Depois da tua lei Amém Aleluia Para louvar Mas eu queria orar Nessa tarde Em nome de Jesus Quem quer o milagre de Deus Vem aqui agora Eu quero orar Para você Você quer o milagre de Deus Você quer o milagre de Deus Vem aqui agora Entrega Vem entregar agora Tudo Vem entregar agora Vem entregar Se você crê Se você não crê Não vem Mas se você crê Entrega agora Vem fazer a tua entrega agora Diga-se Eu quero entregar a minha casa Aleluia Entrega de coração Você vai vir agora Entregar A tua vida Entregar Aleluia O teu problema agora Você crê em nome de Jesus Só aqueles que crê Porque a Bíblia diz assim Quem tem ouvidos Ou se tem Porque alguém não tem ouvido Não é verdade? Aleluia Deus vai honrar Glória a Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Faz assim com as tuas mãos Toma um direito Eu vou passar E eu enger a tua mão direita agora Aleluia Você vai Em nome de Jesus Eu vou enger a tua mão direita Você vai colocar O teu problema na enfermidade Deus vai curar Deus vai curar E a mão do Senhor Jesus Aleluia A tarde da resposta Em nome de Jesus Pode cantar Pode cantar Coloca a tua mão na tua Se você não tem uma enfermidade Coloca no coração Deus vai achar na tua vida Em nome de Senhor Amém